E vamos chegar aqui, pessoal, vamos ver o que a imprensa está comentando sobre esse jogo. Vamos dar aquela passadinha no programa de troca de parte do Sport TV. O link já segue aí na descrição com forma de crédito. Vamos lá, né? O Corinthians tratou esse jogo como uma batalha, né? O Corinthians se preparou, assim, inclusive descansando jogadores para esse duelo, né? O Corinthians se preparou, já que tecnicamente eu acho difícil o Corinthians competir com o Flamengo, o Corinthians se preparou para jogar meio em tom de batalha, não? Mas, Rizek, amigos, o campeonato do Corinthians é esse. É, só passando pelo jogo, assim, eu acho que dentro do que é o campeonato do Corinthians, o Corinthians fez um jogo mais próximo daquilo que é, vamos dizer, o esperado e o suficiente para ele atingir os objetivos dele no campeonato, né? Fez um jogo de aplicação com, talvez, o melhor jogador dos 22 em campo em termos de atuação, que foi o Garro, e o Flamengo com futebol insuficiente. Acho que o Flamengo, até pela maneira que tentou pressionar o Corinthians, expôs demais um meio campo que já estava mais esvaziado do que o habitual. O Flamengo, em geral, tem um quarto meio campista no time, mesmo que esse quarto meio campista parta da lateral, da ponta direita, quando é o Gerson que joga por ali, quando você tem o De La Cruz por dentro. Hoje o Flamengo tinha dois pontas, jogando abertos com um centroavante, e um meio campo, um meio campista a menos. Luiz Araújo. Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro, na frente. E o Léo Ortiz como um desses meias, que também é uma adaptação diante da necessidade, que até vem tendo um bom resultado. O Flamengo saía para pressionar, fazendo com que o Gerson, um desses meias, fosse pressionar diretamente os zagueiros do Corinthians na saída. Isso terminou. Como o Flamengo não fazia uma pressão que conseguisse cortar essas primeiras partes do Corinthians muitas vezes, os dois volantes do Flamengo ficaram muito expostos. E isso obrigava o Ayrton Lucas a sair do Fagner muitas vezes, e o Charles repetidamente fazia uma diagonal nas costas do Ayrton Lucas. No primeiro tempo foram três movimentos assim, só que ele não conseguiu achar o melhor cruzamento. Só que isso tirava o volante da frente da área, e o Garro seguidamente se movia por ali com muita liberdade, como nesse lance. Esse lance foi uma construção que começa do lado direito do Corinthians, um dos meias do Flamengo vai tentar solucionar o problema pelo lado esquerdo, a frente da área fica vazia, e um problema que estava se repetindo desde o primeiro tempo, o Garro consegue a enfiada de bola, que acho que nem era para o Romero, e o Romero consegue aproveitar bem. Agora, são muitas inconsistências. Você acha que era para o Iro Alberto essa bola? Me pareceu no primeiro passo, me pareceu. Acho que tem até um desvio no meio do caminho. Mas enfim, o fato é que assim... Mas os dois se movimentaram muito bem. Muito bem, o movimento do Romero é muito bom, porque ele faz uma diagonal... O Iuri entrou bem, né? Entrou bem, é. O Iuri hoje é uma questão porque o Hernandes, o espanhol, chegou essa semana... Isso, machucou. Jogou no time misto do Corinthians durante a semana, ele entrou no time, ele foi bem. Dos atacantes que jogaram contra o Juventude, ele foi o melhor, mais consciente, mais calmo. Acho que por isso ele foi mantido em campo. Durou minutos. O Iro Alberto estava tão... Assim, perdendo a posição que não estava nem pronto para entrar, quando o espanhol se machuca. Olha o momento da lesão dele. Quando o espanhol se machuca, o Iro Alberto não está pronto para entrar. Cinco minutos de jogo, o Iro Alberto vai arrumar a chuteira. Chuteira. O que, aliás, o Luiz Roberto, na tradução da Globo, cobrou e cobrou com razão. Com razão. Com razão. Você está ali, um jogador se machuca, você tem que esperar que o glorioso reserva, então, se arrume. O Corinthians ficou com 10 em campo até o Iro Alberto se arrumar para entrar. No entanto, desde que entrou, ele jogou bem, cara. Ele fez um bom jogo, o Iro Alberto. A jogada do primeiro gol é dele. A jogada pelo lado direito. E ele vinha jogando bem até ser expulso. Ele teve uma boa atuação hoje. Sim. E no momento que ele entra, a torcida aplaude, né? E apoia ele bastante. O que me pareceu que foi por conta da entrada do Iro Alberto. Ah, a torcida do Corinthians tem apoiado. Assim, hoje, muita gente viu o jogo de hoje e falou o seguinte. Ah, ganhou porque a torcida apoiou e o Corinthians teve mais raça que o Flamengo. O Corinthians tem sido um time muito dedicado. A torcida sempre apoia. Eu acho que a dedicação... Os problemas são de outra ordem, né? Ela é comum a quase todos os jogos em casa e a torcida tem empurrado absurdamente. A diferença hoje, e eu concordo com você, é que o Flamengo jogou muito mal. O Flamengo entregou muito mal hoje. E a diferença de outros jogos na Neuquimicânia. O jogo, na verdade, se você pega o primeiro tempo do jogo, o jogo tem uma... Ah, o Corinthians está lá em uma posição ruim no campeonato. Mas ainda assim, se você pega a qualidade dos jogadores que estavam em campo, ela não é compatível com a quantidade de erro técnico que a gente teve no primeiro tempo. Você não conseguia ter uma continuidade de troca de passe, de jogados. Porque eram muitos erros. O Corinthians trouxe o Flamengo para o campo dele. Virou uma batalha. O jogo foi um erro de disputa. De disputa. Porque, tecnicamente, era para o Flamengo ter... Ó, nos últimos dez jogos do Flamengo, a gente está dizendo que o Flamengo era para estar sobrando, mas eu queria encaminhar uma discussão com vocês. Nos últimos dez jogos do Flamengo, são quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. Cinco derrotas. Tudo bem que duas dessas derrotas classificaram o time. Palmeiras. Palmeiras e é o Bolívar em La Paz. Mas, assim, o Flamengo, obviamente, ele está no momento que ele está avançando nas competições, mas o rendimento dele... O rendimento não é compatível. Não é compatível. Não parece razoável concluir que o Flamengo abriu o bico. O time está muito cansado. Nessa semana, o Flamengo jogou contra o Bahia com força máxima. Foi um jogo desgastante. O Corinthians descansou, inclusive, o garro. O Thales Magno, jogadores fundamentais no jogo de hoje. O Corinthians estava mais fresco também. O Flamengo abriu o bico nesse momento da temporada. Ele está se equilibrando, porque ele tem jogadores muito bons, mas o Flamengo está cansado, cara. Vamos lá. Acho que tem duas discussões aí. Antes de começar a sucessão de lesões, o Flamengo já era cobrado por desempenho. A fase de grupos da Libertadores, em parte a fase inicial do Brasileiro, havia uma cobrança de desempenho que já era justa àquela altura. Acontece que o calendário brasileiro é tão desfuncional que ele dificulta até uma análise precisa do que são as virtudes e do que são as deficiências de um time. Por quê? Porque é uma sucessão de lesões, uma necessidade de adaptar jogadores por vezes em funções diferentes, mudanças de time semana após semana, sem que você esteja, na verdade, implementando algo que você projetou para aquele time e quase sempre você está apagando incêndio. Com tudo isso, acho que, ponto um, em dado momento, se os jovens jogadores revelados... Porque a grande parte da percepção de que o elenco do Flamengo, em dado momento, ficou curto, passava pelo pouco aproveitamento e pelos poucos minutos que os jovens que compõem esse elenco têm. Compara com o maior aproveitamento do Palmeiras, dos jovens e do Flamengo. Os do Flamengo têm tido... Mas são gerações de qualidade diferentes também. Não, mas aí o que eu estou dizendo é, seja por uma opção da comissão técnica de usar menos, seja porque eles não passaram no dia a dia a confiança para ser usados, a percepção de um elenco curto se dá a partir da constatação de que esses jogadores contam menos dentro do processo para muitos minutos. E aí o Flamengo insistiu, com Copa América, com lesões, em tentar abraçar algo que nunca foi feito no futebol brasileiro, que é tentar ganhar os três principais campeonatos do país, que ninguém conseguiu. Eu acho que é muito mais isso do que elenco curto, cara. Porque, assim, ninguém consegue ter elenco para jogar todas as competições com o pé no acelerador lá embaixo. O Dorival Júnior foi muito criticado. Quando ele meio que abriu mão do Campeonato Brasileiro, ele claramente priorizou a Copa do Brasil e o Libertadores. Eu acho que é impossível você jogar Carioca, Brasileiro, ter cinco jogadores convocados para a Copa América, cinco, jogar nove rodadas assim, Copa do Brasil e Libertadores e ir avançando e achar que vai jogar tudo com o pé no acelerador lá embaixo. Eu acho que é impossível, cara. E no meio de tudo isso... O Flamengo, nesse cenário, ele está se equilibrando até bem, em termos de resultado. Sim, em termos de resultado. Mas em termos de desempenho, a gente percebe que é um Flamengo, seja por lesões, seja por elenco curto ou por cansaço, que está retrocedendo no processo. Hoje, sem Arrascaeta, sem Delacruz, Pedro voltando de lesão. Vinha Arrascaeta, Cebolinha, Delacruz, Gabigol, Ishael. O Gerson, para minha surpresa, jogou e o Gerson entrou em campo em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o time está cansado. Aí você pega uma equipe que, tecnicamente, não é um primor, mas está muito mais fresca, que conseguiu fazer uma batalha que teve muitos méritos hoje. Um dado importante sobre hoje. Se a gente pegar só os jogadores de linha, que importam mais na questão física do que o goleiro, né? Vamos combinar. Incluindo o Iroberto, porque ele entra com cinco minutos e acaba participando de quase todo jogo. O Corinthians repetiu, no meio da semana, três jogadores de linha. O Flamengo repetiu oito. Isso faz diferença. Num jogo dificílimo contra o Bahia, correndo atrás do Bahia. Ainda que eu acho que, mesmo assim, é possível analisar isso e é possível analisar que, em muitos momentos, há questões táticas no Flamengo que estão abaixo do que a gente poderia esperar para esse momento do trabalho. Eu acho que as duas coisas podem caminhar juntos. Eu concordo com você. É preciso fazer essa leitura. Assim como a régua, às vezes, é muito alta, exigindo de um Flamengo uma produção que dê um show, que eu não concordo também, é importante a gente ver o que não está dando certo. Por exemplo, só complementando com a sua análise que você fez quando o Flamengo não tinha a bola, quando fazia a pressão alta, quando o Flamengo tinha a bola, a saída de bola exigia um Gerson caindo pela esquerda, o Ayrton Lucas deslocado como um meia pela esquerda, e quem vinha buscar centralizando no meio era o Pedro. Então, quando essa jogada, faltava alguém também de qualidade para segurar a bola ali no meio do campo. Faltava um 10, como não tem a De La Cruz, como não tem a Rascaeta. Será que o Tite não podia ter priorizado um pouco mais ter um cara ali de qualidade, com a capacidade também de fazer essa criação por ali, para ajudar o Gerson, que estava muito embaixo. Acho que não tinha mais ganho no elenco hoje, né, para usar. Estreou o Alcarazzo. Aí o Alcarazzo é mais depois. Mas é um jogador que acabou de chegar, provavelmente não deu a ele a confiança de iniciar com ele. Mas por característica, talvez fosse necessário. O fato é que, nessa construção de elenco, hoje não tem... os meias que estavam jogaram. Não sobrou ninguém. A partir do momento em que o Matheus Gonçalves é um jogador hoje que entra em fim de jogo, o Lohan meio que saiu, em um dado momento saiu das principais opções e não tem entrado com frequência. Mas poderia ser, já que o elenco estava curto. O que eu achei, o que hoje me pareceu no jogo é, especialmente com bola, quando o Flamengo tem a bola normalmente, ele tem um trio de meio, vamos dizer, o Pulgar, o De La Cruz e o Arrascaeta, quando estão eles, o Gerson vindo para ser esse quarto homem. Você minimamente cria um pouco mais de aproximação para a troca de passes. Hoje o Flamengo, as distâncias muito grandes para você encontrar esse passe. As melhores momentos do Flamengo surgiram quando os dois pontas vieram trabalhar dentro. Luiz Araújo e Bruno Henrique deixando um pouco dos lados. E foi quando o Flamengo construiu aquela bola do Léo Ortiz em profundidade, que talvez tenha sido a melhor jogada do primeiro tempo. Agora, falar do time que ganhou, né? Porque algo me chama a atenção, assim, no trabalho do Ramon. Ele é inquieto, assim, ele chegou para mudar mesmo. Então, assim, ele chega, já estreia o Hugo. A escalação de hoje já traz algumas hierarquias que mudaram no elenco. O André Ramalho chega, ele já põe para jogar. O Ranieri não é mais, aparentemente, a primeira opção. O Charles chega, ele põe para jogar. Hoje ele promoveu a estreia do venezuelano o Martínez, que fez um pênalti bobo, né? Mas um pênalti que acabou originando empate. O espanhol chegou, jogou alguns minutos, já foi titular hoje, num jogo que ele tratou como final. O Thales Magno chega e é titular dele. Ele realmente, assim, ele chegou para mudar, ele não tem medo, cara. O caso dele está dando certo. As crianças dele estão dando o resultado de jogadores que ele está colocando no time. Em termos de projeto esportivo, ele está tentando dar volta num projeto esportivo que é absolutamente desastroso, né? Em termos de projeto de gestão esportiva e gestão de clube. Para ter uma ideia, dos 10 jogadores de linha que iniciaram, o André Ramalho estreou pelo Corinthians 21 de julho. O Juan Martínez, 29 de agosto. O Hector Hernandes também. Charles, 25 de julho. Thales Magno, 10 de agosto. Ou seja, há um mês atrás, metade desse... E hoje o venezuelano. Isso. Há pouco mais de um mês atrás, metade desse time, da formação do Corinthians titular não existia no clube. Não estava no clube. Há um mês e pouco. É uma correção de voto. E são jogadores que chegaram e estão vestindo a camisa, assim. Eles chegaram realmente, assim. O Ramon conseguiu mobilizá-los. Não é que eles chegaram tão aéreos, você pode julgar se jogou bem, jogou mal, mas eles já chegaram muito engajados, assim, na sala do Corinthians. Mas vendo o segundo trabalho do Ramon no Brasil, Vasco e Corinthians, acho que essa é a característica dele. A característica dele é esse fator emocional de mobilização, de convencimento dos jogadores, de vender uma ideia de combate, de luta, para escapar do pior. E tem dado certo. A gente ainda não viu o Ramon com um elenco técnico na mão para ver o que ele é capaz de fazer. Mas com um elenco escasso, que tem limitações técnicas, principalmente, ele consegue arrumar. Ele arruma a casa e faz o time combater. Para o Corinthians, se o Corinthians consegue manter esse ímpeto, que é muito complicado, principalmente porque está em outras competições, é o suficiente para escapar da degola. Se conseguir repetir esse empenho que teve hoje. Empenho mesmo, não é nem desempenho. É empenho em se dedicar nas funções táticas, em combater, em marcar e conectar esse ataque. Então, eu acho que o Ramon tem um trabalho muito consistente nesse sentido. É importante que ele esteja conseguindo convencer os jogadores dessa proposta. Mas é importante a gente lembrar também que a chegada de todos esses jogadores do Corinthians corrige uma rota, uma montagem de grupo que estava muito aquém do que o Corinthians precisava nesse campeonato. O Corinthians contratou no ano 19 jogadores. Gastou 172 milhões de reais em contratações. Gastou ou comprometeu, né? É, ou comprometeu. Imagina se esse volume e esse gasto resultam no Z4 ao final do campeonato. Porque das 25 rodadas, o Corinthians com a vitória de hoje não sai do Z4. Ele passou 15 rodadas no Z4. E hoje foi só a sexta vitória no ano em todas as competições. A sexta vitória no ano em 32 jogos contra times da Série A. Então, assim, ganhou hoje. É uma vitória importantíssima no aniversário do clube. Mas você olha para o ano. Então, insisto, no ano inteiro, o Corinthians tem seis vitórias contra times da Série A. Ele precisa de mais... Isso aí, para escapar do rebaixamento. O equivalente a mais seis vitórias nessa reta final de campeonato brasileiro em 13 jogos. Vamos ouvir... Assim, e nessas contratações recentes, ao menos ele conseguiu construir uma espinha dorsal de time que tem... Eu acho que o elenco do Corinthians não sobra. Eu acho que o elenco do Corinthians, se você botasse ele no papel para mim, assim, eu não apontaria ele como nenhuma das extremidades do campeonato. Acho que o elenco tem buracos, o elenco tem lacunas, mas eu acho que dá para conseguir levá-lo um pouco mais acima do que ele está. Acho que tem de onde tirar para isso. O mérito, eu acho, está em... Pelo menos se construiu uma espinha dorsal de jogadores um pouquinho acima da média, vamos dizer. O Hugo Souza entra como um goleiro de ótimo rendimento. O André Ramalho, eu acho que é um zagueiro que acrescenta. O Garro, talvez, um dos bons camisas 10 no futebol brasileiro. E acho que a preocupação agora é por essas... Algumas pequenas questões físicas que estão acontecendo nessa chegada do Thales Magno. Que eu acho que ele também é um jogador com potencial para acrescentar bastante. O Corinthians não está no Z4 pela qualidade do elenco. Não. Nem pelo investimento. Pelo clube. Pelo clube. Pessoas como eu que projetavam o campeonato de permanência na Série A e nada mais do que isso, não era pela qualidade técnica dos jogadores, nem pelo investimento. O Corinthians certamente tem uma das oito maiores folhas salariais. Assim, para ser modesto do futebol brasileiro. Que clube consegue... O Fortaleza investiu 50 milhões. Isso. O Corinthians investiu 172 milhões em reforços na temporada e o Fortaleza é o vice-líder. O que representa e o que mostra também, e aí não é só caso do Corinthians, mas é sempre bom destacar, o que é o ambiente desregulado do futebol brasileiro. Num ambiente com regulação, o Corinthians era um clube, um doce talvez, que estaria impedido de contratar jogadores. Aliás, não é que ele gastou, ele prometeu. Eu gastar. Ele comprometeu esses valores, ele assinou documentos. Que ele vai em algum momento pagar isso daí. Porque tem diversas cobranças já sendo executadas em relação a contratações recentes. E o Corinthians continua podendo descrever jogadores, porque não tem uma regulação no Brasil que impeça isso. Vamos ouvir o Ramon e o Tite, depois de Corinthians 2, Flamengo 1, hoje em Itaquera. Para o auxiliar do treinador, está peitando bandeira, quando de repente a câmera vira, está o auxiliar do treinador peitando bandeira na lateral do campo. Não dá para os jogadores dos dois times se envolverem numa sucessão de bufetadas na beira do campo, empurra, empurra e demonstração de macheza. Todo mundo precisa zelar um pouco mais pelo espetáculo. O Corinthians e Flamengo, hoje, a partir de determinado momento, ele quase não foi jogado. E a gente está se acomodando nessa história dos acréscimos longos. O jogo teve 22 minutos de acréscimo. 9 num tempo, 13 no outro. Os minutos jogados no final dos tempos... E esse que durou mais. E acabou durando mais até 60 minutos. Os minutos jogados no final do jogo não são os mesmos minutos perdidos durante o jogo. Porque os jogadores estão cansados, porque a parte final do jogo, porque algum dos lados está desesperado para fazer o jogo andar e o outro lado desesperado para fazer o jogo não andar. Se você contar, é matemático isso. Esses minutos são jogados muito menos, o percentual de bola rolando é muito menor ainda do que no restante do jogo. Não compensa. Só que está todo mundo se acomodando no árbitro, fazendo gestos que vai acrescentar. E o jogo não acontece. E o público é lesado. O espetáculo perde. Foi hoje. Mas a gente pega mil exemplos do Campeonato Brasileiro. Não é vilanizar Corinthians, Flamengo ou quem quer que seja. Mas não dá para se repetir. É só migandula, chuta a bola para longe. É comissão técnica querendo invadir campo. A gente entende que isso é um produto. Hoje era o momento nobre do futebol brasileiro. Corinthians e Flamengo é o clássico mais popular do país. E a gente ficou com a sensação de que o jogo não foi jogado. Então foi isso daí, pessoal. Realmente jogo feio, fraco do nosso Megão. Muitas falhas nas águas, no meio do campo um buraco. Parecia que o jogador nunca tinha jogado junto. E dando aquela olhadinha na classificação, não é questão muito distante desse momento do Botafogo. Só seis pontos com um jogo a menos. Mas é a questão como o Flamengo está se apresentando para o Brasileirão. Parece que vai dando adeus. Não é nossa vontade, mas com o Tite aí permanecendo, talvez a gente ganhe aí até a Copa do Brasil a Libertador. Mas o Brasileirão parece que ele não quer de jeito nenhum. Na entrevista aí do Tite, ele estava totalmente diferente. Não sei se está acontecendo alguma coisa, se de repente ele pode ser mandado embora. Há um rumor aí na rede social dizendo que estão conversando. Não temos como ter certeza se realmente isso vai acontecer. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Pessoal, aquele abração. Chegou por aí, curta e segue ao polo do canal Paradão do Futebol. Eita, hoje foi, viu? Hoje foi.